Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDM 4x4 um programa do seu canal preferido de caminhonetes do Youtube, moçada! Aqui a gente mexe quase que 100% com caminhonetes e para confirmar esta informação, Toyota Hilux essa caminhonete acabou de fazer um serviço na suspensão dianteira trocou bucha de bandeja, amortecedores, retentor da lateral diferencial dianteiro inclusive eu devia ter mostrado este retentor porque ele é diferente dos outros mas não faltará oportunidade para falar sobre esta peça que hoje nós vamos falar de um barulho que entre aspas atormenta muitos donos de Hilux aquele barulhinho chato no banco traseiro já aconteceu com você? então vamos lá! o milionário acabou o serviço grosso ele acabou o serviço pesado, né? a parte de suspensão, amortecedor, bucha e agora está dando aquele talento final ali, sebo de carneiro nas portas, nas canaletas reaperta e ele vai remover o banco traseiro, moçada, para mostrar o barulho vamos tentar mostrar para vocês o barulho que faz e a solução do problema bora lá? então vamos! aí moçada, o milionário fazendo aquele sebo de carneiro moçada, pelo amor de Deus, não é sebo de carneiro não, tá? já mostrei para vocês, é grafite spray, tá? eu falo sebo de carneiro que é o jeito que a gente fala aqui é a nossa gíria, vamos lá assim, a gente fala ó, sebo de carneiro nas portas a gente já sabe que é o talento aí, ó sebo de carneiro não é um negócio milagroso não é isso? a minha avó a minha avó tudo que você sentia de dor ah, estou com dor no dedo, sebo de carneiro estou com dor de dente, sebo de carneiro estou com dor no ouvido pinha um pouquinho de sebo de carneiro então, sebo de carneiro é milagroso serve até para passar na canaleta da Alho e o milionário está aí agarrado na orelha fazendo aquele talento olha ele, olha que caminha ali moçada fresh neck olha o banco traseiro essa aqui moçada, ela é 2014 2014, deixa eu ver lá nesse carro 2012 2012 esse black inside como disse o nosso escrito aí que o adjetivo vem antes do substantivo no inglês o black inside olha o barulho moçada vamos lá, milionário olha o barulho agora você imagina esse barulho de uma trepidação na estrada de chão como tem aqui no snop beleza, esse é o barulho moçada e agora o milionário vai fazer o vai dar o talento aqui para tirar a primeira coisa remoção do banco o barulho moçada Alguém já colocou aqui ó uma fita de couro tá vendo o barulho mostrado é justamente nesse aqui no suporte do banco tem aqui ó tá vendo esse é o barulho aqui e aí tava fazendo um rangido eu acho que era até esse outro lado aqui que tava pegando ó o meu aqui ó o rangido aqui ó o furo essa fita da outro lado tá vendo muito bem mostrado aqui que a tentou fazer um da um talento a gente vai temos um segredo que só uma fita importada uma fita exclusiva feita sob medida para a gato mecânico chamado fita isolante pera lá e as fita de couro colocaram deixar aqui está no bolso e jogar no lixo depois né se não jogar no chão assim pois é o neto mas não a gambiarra sair moçada não é gambiarra né moçada você vai fazer o que você vai tirar aquele suporte ali vai pedir uma fábrica que isso acho que nem existe vai soltar ali vai tirar fora despontear ele pontear novamente queimar pintura fazer uma pintura gente calma existem soluções práticas para defender para problemas corriqueiros como esse aqui solução prática é prática pessoal no dia que a a a a a a a a a fita isolante furar só para trocar novamente o do couro aqui acho que é muito grosso também não pode ficar muito grosso não banco não entra depois aí dá problema não suporte entendeu ó ele desgasta tanto aqui ó tá vendo suporte aqui chegou aquele por cima e ele entra aqui ó e desgastou aqui também ó e o milionário vai refazer ali ó lá um pedacinho de isolante no capricho moça dá uma olhada que tal isso é um menino de ouro meu Deus do céu foi um milionário pessoal depois de uma caminhonete que foi esse barulho ele pensou pensou arrancou um banco fora ficou pensando chegou nessa ideia aí ó fita isolante ó que beleza hein e esse é o milionário moçada o pai da rebeca pai do joão vinícius e não vai do joão vítaro e do vinícius avançada você percebeu a mãe do milionário a categoria dele ele colocou a fita isolante no dois pedacinhos você percebeu enrola eles esticando porque dois pedaços né porque é um pedaço muito comprido vai ficar ruim de enlear ele ali no suporte entendeu moçada dois pedacinho e vinte centímetros vou entrar aqui na frente para te mostrar dois pedaços de vinte centímetros mais ou menos olá olá 15 centímetros os pedaços de fita isolante eu vou sem leia lá se for muito grosso não passa é ficar ruim de fazer se esse novelinho aí de isolante aí você vai ó coloca esticando bem para aprender bem beleza lá mais um pedacinho de isolante também entre 15 e 20 centímetros mais ou menos na 15 e sentindo dois pedaços de 15 moçada E aí 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 e a atenção para mostrar para a galera vamos lá galera aqui ó você sobe o banco tá vendo você suspende ele encaixa ae E aí 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 Vamos lá. Aqui, moçada, mais uma manha na hora de montar o banco. Tá vendo esse suporte aqui, ó? Segura o banco. Ele tem essa... Essa aspa aqui, ó. Essa... Como é que eu não puto isso aqui? Um guia, pessoal. Um guia. Você coloca esse quadradinho aqui dentro desse guia, que é a posição de colocar. Ele não desce e você tem a posição, beleza? Esse guia aqui, ó. Aí você não pôs o banco desalinhado nem fora do prumo. A posição dele é aí, ó. Tem hora que faltam as palavras, moçada. Tem hora que você tenta caprichar. E confere também o aperto aqui, ó. Ah, o milionário falando, moçada. Confere o aperto aqui e aqui também, né? Olha lá, moçada. Escutou? Vai passar uma chave aí, olha aí, ó. Ele tá afogado mesmo, hein? Você viu, moçada? Milionário ensinando os talentos do banco traseiro da Hilux, moçada. Aí você já aproveita e confere. Tanto essa porca aqui, quanto aquele parafuso lá atrás. Tá vendo, moçada? Passa a chave nele. Pra quem não sabe, aqui embaixo do banco tá o compartimento da Hilux. Já tem um compartimento de carga aqui. E aqui tá as ferramentas, ó. Macaco, chave de roda. Aliás, chave de roda e triângulo. Então o macaco tá ali também. O macaco tá ali também. Vamos lá ver? Aqui ele, ó. Macaco. Chave de roda e triângulo. Kit socorro da Hilux aqui embaixo, ó. Aí ele fica preso por esse gancho aqui. Esse gancho. Tende nessa trava aqui, ó. Aí pra soltar você puxa por essa lingueta aqui, ó. Olha lá, você puxa ela, ó. Viu? Aí, ó. Aí destrava. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Talento no banco traseiro da Hilux. Vamos lá do lado do milionário de novo. Milionário garrado na orelha do banco, moçada. Ó, moçada. Já firmou o banco, ó. Ó. Aquela folga que tava, ó. E aí? Beleza, hein? Ó quem apareceu, moçada. Ele mesmo. Menino chinês. Dimas Godoy, abraço aí. Aí, Dimas Godoy. Aí. Ô, vizinha. Vizinha. Aí ele. É, beleza. Abraço o Godoy também, Dimas Godoy. Dimas Godoy. Vamos lá, não morreu, vamos. Peraí, milionário. Aí, moçada. Milionário com a chave. Pessoal, chave de boca, combinada, normal, tá? Mostra aí, milionário. Olha lá. Vamos ver o... Ó. Ó a serrinha que o milionário usou, moçada. Uma L14. Essas chaves aí, ó. L14 e 12, chave 12, pito, fala de coisa. Vamos ver o resultado agora, como é que ficou? Vamos ver o resultado. Outro detalhe importante, moçada, os cintos de segurança, tá? Não esqueçam de puxar eles pra cima, ó. Eles ficam tudo lá pra baixo. Então você vai e puxa todos os cintos pra cima aí, ó. Milionário fazendo serviço completo. Isso é um menino de ouro caprichoso, né, moçada? Fala a verdade. Aí, ó. Vai dar uma sentada aí, Pino. Vamos lá, moçada. Toque os tambores. Vamos ver se o barulho parou. Vai lá, milionário. Vai desse lado aqui. Vem mais pra cá um pouquinho. Não, vem por aí mesmo. Vem por aí mesmo. Ah, moçada do BDM. Gostaram aí? Ó. Deixa eu mostrar, ó. Ó. Ó o de baixo, ó. Ó. Olha que beleza, moçada. Pronto, moçada. Barulho no banco fazendo a Hilux, moçada. Deu problema? Essa é a solução aí. BDM ensinando pra vocês. Aí, moçada. Esse aqui é o tipo de serviço que eu falo pra vocês. Podem fazer em casa. Você não entra embaixo do veículo. Você não tem que usar um ferimento especial. Esse serviço pode fazer em casa. Tranquilamente. Beleza? Esse eu falo pra vocês. Faça você mesmo. E só você, ou uma oficina com uma águia que cuida do seu veículo com muito respeito. Que poderia fazer um serviço como esse. Beleza, moçada? Esse vídeo aí vale um like, não vale? Então vai lá. Voadeira nesse like. E pra encerrar, por causa das gêmeas. Gente, o canal do Tio Nerd está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.